E essa noite você deu um bolo lá na cama pra visitar ela? Ela falou que você é o amor da vida dela. Ela falou que você é o amor da vida dela. Ela falou que você é o amor da vida dela. Ela falou que você é o amor da vida dela. Ela falou que você é o amor da vida dela. E ela falou que você é o amor da vida dela.